Você aí monarquista que deseja saber as notícias do Brasil e do mundo em tempo real e também saber sobre criptomoedas e outros assuntos fundamentais visite o Monarquia Notícias o canal de notícias do canal Monarquia Livre na odysse.com notícias do Brasil e do mundo das mais variadas visite e recomende aos seus amigos assista aos nossos vídeos, ganhe criptomoedas e compartilhe a sua participação é fundamental no crescimento do canal digite aí Monarquia Notícias e faça parte do nosso canal